Acompanhando os trabalhos legislativos aqui na Assembleia Legislativa do Tocantins, na manhã desta quarta-feira estamos com a deputada Wanda Monteiro. Deputada, a senhora pode falar para a gente um pouco dos requerimentos que foram apresentados e também o projeto de leis, que um deles é a instalação do novo posto de atendimento do Detran aqui no Shopping de Palmas. Bom dia a todos, quero agradecer, quero agradecer a agência Tocantins pela oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho. Então, estamos muito felizes pelo atendimento do nosso requerimento, quero agradecer ao governador do estado, ao também presidente do agências do Detran, do estado de Tocantins, com requerimento da minha autoria em regime de urgência para que reabrisse o posto de atendimento ali no Palmas Shopping, atendendo a reivindicação da comunidade, bem como também solicitei a reabertura, a abertura, não, a implantação no Rodoshop, lá no Rodoshop do posto do Detran para estar atendendo aquela comunidade daquela região, que é muito populosa, né, e fazer com que realmente os empresários façam ali, com que as pessoas venham visitar o Rodoshop e vejam o que os empresários têm de bom para a comunidade. E trazer o Detran para ali seria um ganho muito importante para a comunidade e também solicitei ao governador do estado que dê essa comorbidade melhor, tanto para os funcionários, bem como para a população que vai ali ao Detran da região sul de Palmas, né. Tem sido uma reclamação da população porque é um prédio que não tem muita comorbidade para atender o cidadão e eu creio que o governador do estado vai estar atendendo a nossa solicitação e a população sair dali bem atendida. Deputada, a gente tem acompanhado que a senhora tem visitado vários municípios e também nessas visitas a senhora tem levado emenda parlamentar, tem buscado parcerias em estar ajudando esses municípios com apoio e intervenção junto, intermediação junto ao governo do estado. Recentemente a senhora teve alguns municípios e agora a gente está recebendo a informação que a senhora está destinando também a recurso ao município de Miranorte e também fazer algumas solicitações que venham beneficiar a população daquele município. A senhora pode falar para a gente sobre o município de Miranorte? Então, eu tenho realmente visitado vários municípios, eu sou uma deputada que gosto de vivenciar de perto o cidadão que está passando na sua cidade. Tenho destinado várias emendas como para Aragua Sema, como para Monte Santo, né, e vários outros municípios e também a minha cidade de Miranorte. Eu destinei emenda para a reforma do ginásio poliesportivo, né, e a emenda foi paga, o ginásio está reformado e já vai ser entregue de volta à população. E solicitei ali para a minha cidade, a minha região, e foi uma reivindicação da população que eu estive presente para ouvir, é a implantação de um campus na Universidade Estadual do Tocantins, a Unitins, no município de Miranorte. Dá oportunidade para quem reside naquela região ter oportunidade de fazer um curso superior ali, isso é muito importante, né, a gente sabe que a educação é que transforma. E também a reivindicação para o Colégio Estadual Nossa Senhora da Providência em Miranorte, onde realmente eu estudei também, que se torne, é uma implantação que ele se torne regime militar, né, um colégio militar para atender as nossas crianças e a nossa juventude que ali reside. Então eu fiquei muito feliz e apresentei hoje em regime de urgência esse requerimento e tenho certeza que será atendido pelo nosso governador do estado e pelo reitor da universidade, vamos estar lutando para que isso de fato aconteça. Falamos com a deputada Wanda Monteiro, uma das deputadas mais atuantes aqui no Parlamento Estadual e que vem trabalhando sempre em prol de todos os municípios tocantinenses.